Olá pessoal, começando mais um vídeo de receitinha aqui no canal, que hoje vai ser uma receitinha misturada com merenda de domingo, né gente? Porque hoje é um domingão gostoso e eu decidi preparar aqui uma salada deliciosa e bem nutritiva de maionese e compartilhar com vocês aí também, né? Pra vocês verem como é que faz, gente, mas fica uma delícia de lamber os beiços bem saborenta e bem nutritiva mesmo. É uma salada de maionese meio diferente aqui, viu pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo ela, pode fazer pra acompanhar churrasquinho, um frango assado ou até saborear puro, gente, com arroz em branco, é tudo de bom, né? E antes de eu começar a preparar essa salada de maionese, que vai ser a minha merenda de domingo, eu queria dar um recadinho pra vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Se inscrevam, gente, ativem o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar e me sigam também lá no Instagram. Vou deixar passando aqui pra vocês e vou deixar também o link do meu Instagram na descrição desse vídeo com os ingredientes dessa salada de maionese, tá pessoal? Então, vou parar de ler o ler aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço uma deliciosa salada de maionese bem nutritiva e diferente. Bom, gente, e pra preparar essa salada de maionese bem diferente, bem nutritiva e bem saborenta mesmo, é muito fácil, gente. Só não faz quem não quer, porque facinho é. Aqui eu vou precisar de duas cenouras, tô usando aqui duas cenouras médias e duas batatas médias também, viu gente? Já lavei elas aqui. Vou começar aqui descascando a cenoura pra gente preparar uma salada de maionese daquelas de lamber os beiços. Quem aí gosta de salada de maionese, pessoal? Hum, e serve de acompanhamento pra qualquer tipo de merenda. Um churrasquinho, um macarrãozinho, um franguinho assado, porque é tudo de bom, né gente? E é bem nutritiva também, com certeza. Dá até pra adoriar, sim, com arrozinho branco também. Ai, gente, adoro. Eu descasquei aqui as duas cenouras. Vou tirar as pontinhas dela aqui, gente. Hum, porque hoje vai sair uma salada deliciosa. Vamos tirando as pontinhas aqui da nossa cenoura. Bem facinho, viu pessoal? A gente preparar. E fica daquele jeito que todo mundo gosta. Agora, eu vou descascar aqui a batata. Como eu disse, eu tô usando aqui duas cenouras médias, duas batatas médias. Caso alguém queira fazer mais, assim, porque vai receber visitas em casa, pros familiares, aí é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Então, eu vou continuar aqui descascando, pessoal, e já mostro pra vocês. Olha só, gente, já descasquei as duas cenouras e as duas batatas. Agora, eu vou começar cortando em cubinhos aqui. O tamanho, gente, quem for fazer, decide. Tem pessoas que gostam de salada de maionese, com os legumes bem miudinho. Tem pessoas que gostam de salada de maionese, com os legumes maiorzinho. E, como eu disse, quem for fazer, decide o tamanho, tá, pessoal? Vamos aqui, cortando a nossa cenoura em cubinhos, pra fazer uma deliciosa salada de maionese. Hum! Eu tô fazendo hoje, aqui nesse domingão, mas pode ser preparado qualquer dia da semana, né, gente? Porque salada não tem dia pra saborear, né? Aí, gente, vou cortando aqui. Porque hoje a gente vai ter uma merendinha deliciosa. Olha só, pessoal. Já cortei a cenoura em cubinhos, como vocês estão vendo. Vou colocar aqui numa panela. Salada de maionese é tudo de bom, né, gente? E essa receitinha aqui fica bem nutritiva e saborenta mesmo. Colocando aqui na panela. Agora, vou cortar as batatas em cubinhos também, tá, gente? Vamos lá. É tudo de bom, né? Gente, corta assim. Eu costumo fazer, assim, a salada de maionese com os legumes bem picadinho mesmo. Assim, tamanho menor. Como eu disse, o tamanho, quem for fazer decide, tá, gente? Então, eu vou continuar aqui, cortando a batata em cubinhos. E já volto pra continuar, né, pessoal? Com certeza. Olha só, gente, já piquei a batata, a cenoura. Coloquei na panela aqui, como vocês viram. Cobri com água. Já trouxe aqui, liguei o fogo pra cozinhar, né? A batata e a cenoura. E vamos continuar com a nossa receitinha, então. Enquanto a batata e a cenoura tá ali, pessoal, cozinhando. Vou pegar uma beterraba aqui. E vou usar na salada também, viu? Porque salada de beterraba com maionese, gente. Ou melhor, salada de maionese com beterraba é tudo de bom. Vou tirar as pontinhas dela aqui. Vou descascar. Só que eu vou cozinhar a beterraba separada, tá, gente? Porque ela solta bastante cor, assim. Então, sempre é bom, assim, a gente cozinhar separado. E vou descascar aqui ela. Hum, é tudo de bom. Já vai comentando aí, pessoal, se vocês gostam de salada, de maionese, assim, com beterraba. Ah, eu gosto, né? Porque fica bem nutritivo mesmo. Quanto mais legumes colocar, né? Melhor fica. Já descasquei a beterraba aqui, gente. Agora eu vou cortar ela em cubinhos também. Vamos lá. No caso, eu vou usar só uma beterraba, viu, pessoal? Mas pode colocar duas, se quiser. Aí, só pra dar uma corzinha mesmo na nossa salada. Pra ela ficar bem coloridinha mesmo, né, gente? Tô cortando aqui em cubinhos. Olha só. Beldade pura, né, gente? Hum... Já tô preparando aqui, lambendo os beiços. Olha só, gente. Já cortei a beterraba em cubinhos também. Cobri com água. E trouxe aqui pra cozinhar também. No caso, eu vou cozinhar separado, como eu disse. Mas pode cozinhar junto, tá, gente? Quem for fazer essa receita. É... Porque ela solta, assim, bastante corante, né? Então, é bom, assim, cozinhar separado, tudo. Mas aí vai a gosto de quem for fazer também. Aí eu não coloquei sal, não, tá, gente? Só coloquei água mesmo aqui. Porque depois nós vamos temperar a salada, né? Já vai colocar sal, outros tipos de temperinho. E por aí vai. Então, vou esperar aqui cozinhar, né? E agora vem o segredinho da nossa salada, pra ela ficar bem diferente mesmo. Enquanto os legumes estão ali cozinhando, pessoal. Aqui, ontem, eu tinha feito sobrecoxa assada na airfryer. Aí sobrou esses dois pedaços aqui. Então, vou cortar eles em cubinhos também, pra gente misturar na salada. Mas aí alguém pergunta, ah, mas eu não tenho sobrecoxa assada agora, eu não fiz, no caso. Pode substituir por frango cozido e desfiado, tá, pessoal? Cozinho o frango normal, desfia, corta em cubinhos. É que sobrou de ontem mesmo, então eu vou aproveitar nessa salada, né? Pra ficar mais nutritiva ainda. Olha só, gente. Vou cortar elas em cubinhos aqui. No caso, tô fazendo desse jeito. Tá bem assadinha mesmo, né? Fica tipo desfiadinha assim, gente. Mas é gostoso sentir os pedacinhos mesmo. Agora, se vocês quiserem também assar na hora, assim, se você tiver airfryer e quiser assar um pedaço de frango, pra ficar mais saborento ainda, pra colocar na salada, aí, gente, vocês decidem. Aqui eu vou reaproveitando, vou misturando um ingrediente no outro, e no final saiu uma merenda bem nutritiva mesmo. Ainda mais nesse domingão gostoso, né, pessoal? Como eu falei, pode fazer qualquer dia da semana, não tem dia, mas no caso, hoje, tô preparando pra minha merenda de domingo. Olha aqui que beldade. Vai cortando, assim, a sobrecoxa, que pode ser substituído por frango, né, cozido e desfiado na hora, no caso, quem não tiver a sobrecoxa, assim, do jeito que tem aqui agora. É toda a base do improviso, tá, pessoal? Ou, às vezes, também, vocês faz churrasquinho, assim, assa frango e sobra, né, pro outro dia. Aí, tá a dica, tá, pessoal? Ó, pra vocês prepararem também. Tá desfiando frango, assim, cortando em cubinhos, e o resultado, depois, vocês vai ver, é de lamber os beiços. Então, vou continuar aqui, gente, cortando frango e já volto. Olha só, gente, já cortei em cubinhos aqui a nossa sobrecoxa, que já tava assadinha. Aqui tem mais ou menos 200 gramas, tá, pessoal? De sobrecoxa picadinha. Olha só que delícia. Bom, gente, já tá cozidinho os legumes, a beterraba, a cenoura, a batata, o frango também, já tá picadinho aqui. Agora, é só temperar essa salada, né, gente? Que vai ficar daquele jeito que todo mundo gosta. Bom, gente, eu já escorri aqui a batata e a cenoura. Tirei toda a água dela. A beterraba aqui também, gente. Já tirei toda a água dela. Agora, eu vou misturar tudo aqui junto. Olha só. Deu dadinho. Só não faz quem não quer, porque fácil é e fica uma delícia, viu, pessoal? Se vocês nunca fizeram salada de maionese assim, façam que vocês vão gostar. E vai querer fazer sempre, né? Vou colocar o frango também aqui, picadinho. humm... Beldade pura. Olha só, gente. Vou dar uma misturadinha básica aqui antes da gente temperar ela, né? Olha só. Temperar aqui na panela mesmo, tá, pessoal? Depois eu passo pra outro recipiente. Suculância pura, gente. Suculância pura. Bom, gente, já dei uma misturada aqui nos legumes com frango. Agora vamos temperar, né? Vou colocar aqui azeitona picadinhas. Olha aqui, gente. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de azeitona picadinha. Tá naquele saborzinho bem gostoso, né? Na nossa receita. Olha aqui, gente. Eu só não vou colocar cheiro verde, pessoal, porque eu não tenho. Mas quem for fazer salada, tiver em casa, pode colocar cheiro verde, que fica uma delícia. Um oréganozinho aqui esperto, né, pessoal? Olha só. É tudo de bom, né, gente? Hum, adoro orégano, gente. Vou colocar aqui também um pouco de azeite. Fiozinho de azeite aqui. Sal. O sal é bem a gosto. No caso, vou colocar aqui uma pontinha de colher de sal. Aqui, gente, vou colocar um sachezinho de tempero em pó para saladas. Mas quem não gosta, assim, não precisa pôr, tá? O tempero dessa salada aqui de maionese é bem a gosto mesmo. Cada um usa o tempero que preferir, né? Que gostar. E agora vem a maionese, gente. Vou colocar aqui mais ou menos umas quatro colheres de sopa bem cheia de maionese. E é só, pessoal, que delícia. Se precisar de mais um pouquinho, eu coloco, tá, gente? Agora eu vou misturar bem aqui. Mistura, mistura e mistura. Olha a suculância, gente. Olha, escutem. Hum! É tudo de bom. Só não faz quem não quer, porque facinho é, né, pessoal? E nutritivo também, com certeza. Que beldade. Ai, gente. Só faltava um cheiro verde aqui mesmo. Mas, como eu disse, eu não tenho aqui em casa, né? Vai sem o cheiro verde mesmo. Olha. Que delícia. Agora é só saborear, né, pessoal? Bom, gente. Já terminei de preparar aqui a saladinha. Olha só como ficou. Hum! Delícia, né, gente? Só faltava um cheiro verde aqui por cima. Uma batata palha, né? Mas, como eu não tenho, vai sem. Porque fica gostoso do mesmo jeito, tá, pessoal? Olha só. Hum! Só não faz quem não quer, porque fácil é, né, gente? E já vai deixando um joinha aí no vídeo, se vocês gostam de salada assim, com legumes, frango, tudo misturadinho. E agora, pessoal, vou preparar um arrozinho branco aqui, pra saborear com essa salada de maionese, gente, que tá uma delícia. Hum! Eu vou até provar aqui com vocês. Ai, gente, é tudo de bom. Olha só. Vocês que não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam, ativem o sininho, pra receber todos os vídeos quando eu postar. E façam essa beldade, viu, gente? Porque fica muito gostoso, muito saborento e nutritivo. Hum! Hum! Gente, delícia! Eu vou terminar o vídeo por aqui também, porque eu só queria dar essa dica pra vocês de hoje. Como preparar uma salada de maionese, assim, super fácil, rápido, nutritivo e saborenta. E um ótimo domingo a todos, pessoal. Beijão no coração e não esqueçam de deixar o joinha no vídeo. Tchau! Tá? Tchauzinho, pessoal! Tchau! 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 Tchau!